Hoje a nossa conversa é sobre especialista em psicologia social. O que faz esse profissional? Se liga! Qual a ideia inicial que vem à mente de vocês quando vocês pensam em psicólogo especialista em psicologia social? Essa é uma área que tem encantado muitos dos nossos alunos, né? E uma área que tem aberto o campo cada vez mais e mais. Então, lembrando que nesses cinco anos de faculdade você tem aquela visão general e lista da psicologia. E claro, quando você forma, você vai poder se especializar na área que você quer atuar. Aí, aqui eu vou dar algumas explicações pra você sobre a possibilidade dessa atuação do psicólogo social e vocês poderem esclarecer alguns pontos dessa atuação. Lembrando também que essa especialização em psicologia social é considerada uma especialização pelo CFP. Vou deixar aqui no chat um material sobre essa área e indicação de materiais que possam sugerir algumas orientações melhores pra vocês. E se você quiser ouvir sobre outra especialidade da psicologia coloque aqui nos nossos comentários pra que a gente possa gravar. Bata o sininho, não deixa de colocar os seus comentários. E claro, se você não se inscreveu, se inscreve. A psicóloga especialista em psicologia social vai atuar sempre fundamentado naquela compreensão dessa dimensão subjetiva dos fenômenos sociais, dos fenômenos coletivos e sempre com aquele olhar, né? Com diferentes enfoques, com diferentes olhares, tanto teórico quanto metodológico, com o objetivo sempre de problematizar e, claro, propor ações nesse ambiente social. O psicólogo nesse campo, ele vai desenvolver atividades em diferentes espaços institucionais e comunitários. no âmbito da saúde, pode trabalhar também na área da educação, na área do trabalho, na área com lazer, no meio ambiente, na comunicação social, com a justiça, na segurança e também na assistência social. O seu trabalho vai envolver proposições políticas e ações relacionadas à comunidade em geral. Então, por isso, muito importante a escuta desse profissional de psicologia, a escuta aos movimentos sociais, aos movimentos de grupos e, principalmente, as ações relacionadas à comunidade em questão. Então, os movimentos sociais têm que estar, os movimentos sociais que você pode estar atuando, como de grupos étnicos, raciais, grupos religiosos, grupos de gênero, grupos geracionais, grupos de orientação sexual também, de diferenças de classes sociais e até de outros segmentos socioculturais. Sempre com essa visão para realizar projetos dentro da área social e com o ideal, com uma definição de política pública embasada dentro desse projeto. O mais importante é que esse especialista em psicologia social vai poder realizar estudos, pesquisas e supervisão sobre temas pertinentes à relação do indivíduo com a sociedade, sempre com o intuito de promover essa problematização e a construção de proposições que qualifiquem o trabalho e a formação no campo da psicologia social. Ai, que bom que você ficou até agora com a gente aqui no canal, sabendo e aprendendo mais sobre a psicologia, sabendo sobre o tipo de especialidade em psicologia social. Nossa, eu estou falando sobre todas as especialidades aqui no canal. Não perca! Se você perdeu algum vídeo das especialidades, vai lá, né? Olha aqui no nosso canal, olha com calma. Vai lá, procura. A gente já falou sobre o trânsito, a gente já falou sobre neuropsicologia, já falamos sobre escolar, organizacional. Então, dá uma olhadinha, mas não deixe de compartilhar com os seus amigos, tá? E se você está nos vendo hoje, é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva, bate o sininho, dá um like. Um beijo, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho